Conheça um velho ditado desde o tempo do Zagai Que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro com o filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora se não quiser que eu vá E o rapaz coração duro com o velho foi falar É pro senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando Chorando ele pediu O velhinho O velhinho com o ouvido Pra não ver o neto chorando Cortou o couro Cortou o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai lhe foi perguntando Pra que você quer esse couro E seu apoio E seu apoio a levanto Disse o menino Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Essa metade do couro Vou dar pro Senhor Vou dar pro Senhor levar Amém 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 Amém